E dona Fátima filmou a filha de Londres. O seu estúdio em sua mansão é ensaiando a música de Sandy e Júnior. E o vídeo chamou bastante a atenção dos fãs. E Juliette tá bem lá no fundo gritando e dona Fátima numa maior paz. E Juliette já tá se preparando para pisar num tapete vermelho pela primeira vez. Mas calma, tapete vermelho brasileiro. Como já disse no vídeo anterior. Então se você gostou, já deixa aquele super like. E corre aqui no canal 1900 que está cheio de vídeo novo. Cheio de notícias novas. A gente posta toda hora, todo momento notícias do momento. Então corra e se inscreva nesse canal 1900 para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até logo. Já já tem mais vídeos. Não saiam daí. Não esqueça de deixar aquela curtida, tá bom?